Pedi pra vovó contar Aí ela falou-me de tradição pro meu coração E nasceu meu semba Pedi pra vovó contar Como era uma quitanda em Luanda Pedi pra me descrever O pôr do sol do imalange ao entardecer Falou-me de todo mundo, ensinou-me o quimbuno E assim nasceu meu semba Por isso eu vou cantar o semba Por isso não vou calar meu semba Se eu não cantar agora Sei que minha velha chora Com saudades da mulemba Onde na sombra sentada ao entardecer Escutava o semba Se eu não cantar agora Sei que minha velha chora Com saudades da mulemba Onde na sombra sentada ao entardecer Escutava o semba Pedi pra vovó contar Como era o semba Como era lindo o semba Pedi pra vovó contar Pedi pra vovó contar Histórias lá do cachito Pedi pra vovó falar Das mulheres de capim Se eu não cantar o semba Se eu não cantar agora Sei que minha velha Sei que minha velha chora Sei que minha velha chora Com saudades da mulemba Onde na sombra Canta livre Canta meu semba Canto de Angola Canta meu semba Canta livre Canto de Angola É o semba Canta livre 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 Canta livre